Olá, meus irmãos e minhas irmãs! Que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós! Até a confecção desse vídeo, dessa mensagem, eu digo para vocês que tenho 52 anos de idade. Portanto, não me sinto uma pessoa tão nova, mas também não me sinto uma pessoa tão velha. Estou no meio termo da minha vida, em termo de idade, em termo de tempo. Sou ainda, graças a Deus, um ser humano cheio de sonhos. Ainda tenho muitos projetos, muitos planos para a minha vida. Já posso dizer que conquistei muitas coisas. Não digo para vocês que financeiramente já estou aí independente. Preciso trabalhar, ainda preciso lutar muito com a minha vida, para ter um futuro de paz, financeiramente falando, garantido. Mas o que eu conquistei até agora, faz de mim uma pessoa muito feliz. Minha maior conquista é a graça de Deus, é Jesus Cristo no meu coração. Para Ele entreguei a minha vida, os meus caminhos e Ele tem me abençoado muito. Levo, então, uma nova vida debaixo da graça. Por amor de Deus a mim, conquistei uma boa esposa, uma boa família, um belo lar, abençoado. E uma coisa muito linda que eu tenho na minha vida, que eu posso dizer para vocês, é que a gente sonha junto, a gente projeta junto. Minha casa é uma casa de oração, é uma casa de consagração, é uma casa de santificação. Meus filhos são músicos, minha esposa é organista, está aprendendo, na verdade, mas está indo muito bem. E nós oramos juntos, nós cantamos juntos, nós louvamos a Deus juntos. E nós conversamos, trocamos ideia. Tudo o que a gente faz, a gente busca a guia de Deus. O consentimento, um do outro. Não é porque eu e a minha esposa somos os, vamos dizer assim, os maiorais da casa, que meus filhos não tenham direito de voz, ou direito a voz, a opiniões. Eles opinam, a gente os ouve. E Deus tem nos abençoado grandemente. Então, o segredo para uma família ter a sua vitória é ter um lar unido e reunido na presença de Deus. Com respeito, com paciência, porque assim, virtudes dos céus nos fortificam para as batalhas da vida e em família a gente vence. Outra coisa que eu digo para vocês, para a gente ter os nossos sonhos realizados, nossos projetos concretizados, a gente não pode levar uma vida de qualquer maneira. A gente precisa ser sincero na presença de Deus e saber que também deve haver um esforço de nossa parte. Nada vem de graça. Tem muita pessoa que confunde a bondade, a compaixão e a misericórdia de Deus. Deus faz uma promessa e essa pessoa acha que as coisas virão de graça na vida dela. Tem que trabalhar, tem que lutar, às vezes tem que perder noite de sono, dormir mal, acordar quebrado no outro dia, mas confiar que Deus vai nos ajudar. Ele vê o nosso esforço. Tem dia, não. Você vai dormir bem, acordar bem e tudo vai acontecer normalmente na sua vida. Coisas boas serão trazidas da parte de Deus porque quando Ele vê a nossa sinceridade, anjos batalham, lutam e trabalham ao nosso lado. Eles nos auxiliam. Então, o que eu quero dizer para você? Tem que se esforçar para que as coisas aconteçam. Tudo tem um preço. Se você quer vencer, você tem que trabalhar, você tem que suar. você tem que buscar aí, com o trabalho das suas mãos, o sucesso. Agora, eu digo para você, meu irmão, você quer ter uma vitória justa, honesta? Então, faça a sua parte na presença de Deus. O que eu tenho percebido nesses últimos tempos, no meio da igreja, dos cristãos, é que muitos estão levando uma vida desonesta, muito materialistas, não estão colocando Deus em primeiro lugar, estão querendo apenas dinheiro e riquezas. Não dão testemunho, passam por cima dos outros, dão calotes, têm o nome sujo, por motivos banais, não por uma causa justa. uma pessoa dessa também prospera. É o falso crente, é o falso irmão. Ainda canta de galo na igreja, que é rico, que tem isso, tem aquilo, porque Deus te abençoou. Engano. Quem está assim é engano. É um ímpio prosperando e caminhando para a sua própria destruição. Porque nem todo mundo que está dentro da igreja, nem todo mundo que fala amém, nem todo mundo que diz que ouviu a palavra e está na palavra pode-se dizer Filho de Deus. Está ali, ouve. Está ali, pega alguma coisa. Mas, será que verdadeiramente aquela palavra de vitória caiu no seu coração? No coração de uma pessoa desonesta? Que tapeia todo mundo? Que compra e não paga? Que pede emprestado e não devolve? Que mente? Eu vejo muitas pessoas buscando riquezas. porém poucas delas buscando algum benefício na vida sem consagração e sem santificação. Deus tem o maior prazer de dar as coisas terrenas para nós. Nós precisamos delas. Se alguém tem o sonho de ter um sítio, uma chácara, uma fazenda, por que não pode ter? Se não tiver aquilo no coração, se aquilo for para um bom uso, Deus pode abençoar uma pessoa desejosa. Mas tem muitas pessoas que querem conseguir isso na desonestidade, sem testemunho, como falei, podem até conseguir, mas aí com as suas falcatruas, com as suas mentiras, tapeando o próximo, mas tudo fica registrado no livro da vida. Eu estou te trazendo essa mensagem, meu irmão e minha irmã, para te dizer, zela do seu nome, cuida do seu testemunho, não desagrade o Senhor, busque a consagração, a santificação, contribua com a obra de Deus, faça as coisas boas na obra de Deus. Está com o nome sujo por uns negócios errados que você fez, coisas que você arriscou, limpa, não dá o cano em ninguém, para com esse negócio, daqui a cinco anos, caduca, caduca aqui na terra, irmão, mas não caduca no livro da vida, não caduca no céu. Eu tenho percebido que muito crente que vai na igreja, que ouve a palavra, que até prega, não dá valor, irmãos, no nome, em andar com as coisas direitinho. Um dia, quando ainda atendia culto na congregação, não estou falando aqui da congregação, uma passagem do meu ministério, pode até acontecer aqui na ICB, mas me levanta uma irmã e diz lá que Deus perdoou a sua dívida. Passa dois, três dias, um irmão me procura, um vendedor, irmão Ignaldo, sabe aquela irmã que testemunhou que Deus perdoou a dívida dela? Foi eu que perdoei, porque eu cobrei uma vez, eu cobrei duas, eu cobrei três, eu cobrei quatro, um mês, dois meses, um ano, ela não me pagou, aquele dinheiro fez falta para mim, mas quando eu vi que ela é desonesta, que ela não paga porque não quer, ela compra isso, ela compra aquilo, ela faz aquilo, ela tem do bom e do melhor, ela pode me pagar, mas ela não me pagou, então eu perdoei a dívida dela e ela testemunhou que Deus perdoou, então tem esse tipo de mistura de coisas, será que essa irmã, pessoas semelhantes a ela, terão alguma coisa boa na vida e vão alcançar a salvação de sua alma? Eu creio que não, porque pessoas que fazem isso com o próximo são falsos crentes, não têm conversão, se não têm conversão, receberam o Espírito Santo no seu batismo, eu estou trazendo essa mensagem, você quer vencer na vida, mesmo que seja sofrido, vai na honestidade, vai na sinceridade, vai comendo o seu pão molhado com as suas lágrimas, vai batalhando na terra do seu sofrimento, um dia Deus vai se lembrar de você e vai virar o seu cativeiro, mas não se torne por causa dos sonhos materiais uma pessoa materialista, busque o reino dos céus, o verdadeiro evangelho, trabalhe para Deus, anuncie a palavra, faça visitas, visite o próximo, não seja ganancioso, não seja soberbo, não seja altivo, estude, batalhe, tente uma formatura, jovem, ou mesmo você que está na minha idade ou mais, se você tem um sonho, estuda, quem sabe você ainda vai alcançar a sua formatura, uma colocação na vida, mas sempre colocando Deus em primeiro lugar, com Deus a gente tem tudo, inclusive a salvação de nossa alma, com Deus a gente não tem nada, mesmo que tenha muito dessa vida, porque a riqueza maior a gente estará perdendo, que é a salvação de nossa alma, tem pessoas que querem conquistar o mundo, tudo o que tem nele, mas por causa dessa gana, dessa sede pelas coisas materiais, vão perder a sua alma, para o inimigo, para aquele que quer ver o povo atolado no materialismo, atolado nos interesses materiais e cada vez mais longe da presença de Deus. ninguém que quer ir para o céu, que milita legitimamente, se embaraça com negócios dessa vida, porque embaraçou, vai ficar para trás, porque a igreja está numa marcha, enquanto alguém vai caminhando para a salvação, tem alguém atolado no materialismo, atolado no capitalismo, busque a Deus, busque o Senhor, é o meu desejo, meus irmãos, que a minha casa, que o meu lar continue assim, e se Deus quiser, logo, meus filhos, também terão matrimônio, e que eu, possa ter ensinado para essa minha geração, o temor a Deus, e que eles possam levar para a sua vida também, e que eles aprenderam, e assim, de geração em geração, eu ter aí, uma família abençoada na presença de Deus, e irmãos e irmãs da minha igreja, e fora da minha igreja, porque todos somos uma igreja só, todos seguindo firmes para a salvação, para as coisas certas e honestas dessa vida, então, eu te trouxe essa mensagem, sonhe, eu sonho, batalhe, eu estou batalhando, mas lute pelas coisas honestas, valorize o seu nome, tira lá do SPC, tira lá do Serasa, mesmo que você passe um aperto, para com esse negócio de caducar, está escrito na palavra de Deus, meus irmãos, eu não estou dizendo que é o seu caso, mas essas mensagens, elas vêm com ensinamento, com alerta, o ladrão não vai entrar no céu, quando alguém compra alguma coisa de uma pessoa, de uma loja, seja irmão, não seja irmã, num comércio, qualquer coisa, já com a intenção de não pagar, de dar o drible, na verdade está roubando, está tirando, o ganha-pão de alguém, está furto, não é só uma pessoa sai de casa, alguém está escondido lá e rouba, não, às vezes esse de frente a frente, tete a tete, é o pior, então tem gente que não se toca, que não se manca, vamos dizer assim, e vai tapeando, mas olha, você pode tapear o homem, a gente pode tapear a mulher, uma criança, mas a Deus a gente não tapeia, a gente não engoda, eu fiz essa mensagem, porque eu estou preocupado, muita pessoa diz que tem sonho, que quer vitórias, que quer conquistas, mas acham que isso é de qualquer maneira, sem trabalho, sem esforço, se Deus não tiver na nossa vida, nada feito, se Deus não estiver naquele projeto, nada feito, mas se você for honesto, se eu for honesto, Deus está nesse negócio, e Deus vai abençoar, com essa mensagem, vela do seu nome, vela por tua vida espiritual, ensina a sua família, ensina os seus filhos, seja exemplo, afinal, não está escrito na palavra, os eleitos de Deus, são sal para este mundo, são luz para este mundo também, somos o sal da terra, e a luz deste mundo, fazendo assim, a palavra do Senhor, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, nada embarga a nossa carreira, e toda a promessa do Senhor, se cumprirá na nossa vida, essa é a mensagem de hoje, Deus seja louvado, Olá meus amigos, eu estou encerrando esse vídeo, que eu acabei de fazer, essa mensagem, aqui do lado do James, meu sobrinho, dá um joia para o pessoal aí James, olha que menino simpático, você tem sonho na vida James? Eu tenho, você tem Deus no coração? Tenho, então tudo vai dar certo na sua vida, você tem fé? Tenho, então meus irmãos, é o que eu te falei, falei para vocês, esse menino gosta de Deus, gosta de ir na igreja, hoje mesmo ele foi na Reina de Jovens, não foi James? Fui, é porque a gente está gravando esse vídeo no dia de domingo, né? Então está bom, ele veio aqui na chácara, então eu queria apresentar, faz parte da minha família, tchauzinho, vamos falar tchau James, tchau James, tchau para todos, um abraço, manda um beijo, fiquem com Deus! e aí e aí Amém. Amém. Amém.